Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Luca trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, quer correr com a gente, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita que na descrição tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para ajudar você a aproveitar melhor o game. E um dos assuntos que a gente estava discutindo ontem foi a questão do pessoal tendo problemas nos eventos sazonais. A gente viu que os desenvolvedores estão simplificando os eventos sazonais. Nesse evento sazonal que está rolando agora, que dá para a gente pegar o Aldietron na semana que vem. Esse evento sazonal, alguns não gostaram, outros gostaram, mas eu recomendo você fazer porque na semana que vem vai dar para você pegar o Aldietron. Vai ficar muito mais fácil para pegar ele. Então faça que ainda dá tempo. Aí no canal tem as dicas com a configuração de tonagem e tudo compartilhado para você fazer esse evento. Então, nesse sazonal agora a gente tem quatro campeonatos. Um campeonato é em Colossos, que é uma pista muito grande. Eu acho ela grande demais. Mas deixa aí nos comentários se você gosta da Colossos. Eu acho que exageraram um pouco nela. Eu prefiro a Marathon. Tem outro campeonato lá que tem cinco corridas. Aí tem mais dois campeonatos que são três corridas cada um. Entendeu? Então, por exemplo, se você abre um campeonato lá, alguns vão vir com uma corrida, que é Colossos. O outro vai vir com cinco corridas e mais dois com três corridas cada um. Eu vejo que o pessoal está reclamando que está concluindo um desses campeonatos e não está aparecendo como concluído. Se você teve esse problema, deixa nos comentários. Porque quando é a maioria que tem esse problema, os desenvolvedores vão lá e resolvem isso. Se você soube como resolver esse problema, deixe nos comentários para ajudar os outros jogadores também. Esse tipo de problema é difícil a gente saber se realmente a pessoa está fazendo certinho ou se realmente é bug. Porque pode ser que você esteja ignorando um dos eventos, aí você acaba cancelando o progresso atual e não completa. Ou pode ser que realmente seja bug. Então, dependendo da quantidade de pessoas que estão tendo esse problema, os desenvolvedores podem resolver isso. Eu não sei como é que eles conseguem resolver no próximo update, sendo que não dá para fazer mais o evento. Mas eles sempre falam isso. A gente resolveu o problema do evento passado. Mas e aí? Como é que a galera vai conseguir solucionar? Então, se você estiver com esse problema, deixa nos comentários para a gente ver se muita gente está tendo esse problema. Porque se a maioria não tiver esse problema, com certeza o pessoal vai ser prejudicado e não vai ter solução. Vamos para mais uma corrida online agora de Porsche 911 GT3 2021. Todo mundo com o mesmo carro. Se você quiser participar desses eventos aqui, é só aparecer lá na Twitch. Se você é novo no canal, aproveita na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o jogo, beleza? Outra coisa que a gente estava falando ontem é sobre a questão de você tentar acessar o jogo no modo offline e você, de repente, cai. Eu estou com esse problema no Fórmula 1 2021. O Forza Horizon, eu acho que dá para acessar em modo offline. Deixe nos comentários. Mas agora, em setembro, eu vi que dava para acessar. E eu vi que teve uma atualização do Xbox DRM. E agora, parece que ele está permitindo a gente acessar o jogo em modo offline. Dá uma sensação de que o jogo não é seu, né? Quando você tenta entrar no jogo em modo offline. Por exemplo, se a internet cair, você tenta entrar. Se você teve esse problema, deixa nos comentários. Você tenta entrar no jogo. Aí ele fala que você tem que estar online para você poder jogar o jogo que você comprou. Tudo bem, eu vi que esse check-in, né? Esse Xbox DRM tem que ter o check-in online para quem tem o Xbox Game Pass, né? Beleza, Game Pass, Smart Delivery, tem que ter pelo menos um check-in online para depois você acessar o jogo. Mas para quem comprou o jogo, a mídia lá, digital ou física, ter esse problema é muito chato. Mas pelo que eu vi, a Xbox DRM teve uma atualização agora em setembro. E se você quiser testar, né? Você tirar o cabo do seu Forza aí na hora que você estiver jogando. Tira o cabo da internet e vê se você consegue jogar de boa. Você pode fazer esse teste para ver se realmente está funcionando esse modo onde permite você jogar o jogo em modo offline. Isso vai salvar a vida de muita gente. Porque até eu mesmo, quando eu ia para a Bahia e lá não tinha internet em alguns lugares, eu gostava de levar o Xbox. Aí de repente você chega lá e alguns jogos você não consegue acessar. Isso é muito ruim. Eu reforço que dá uma sensação de que você, por exemplo, você pagou 300 reais no Forza. Aí você vai tentar acessar e você não consegue. O catálogo da Xbox Game Pass precisa de um check-in online, né? Isso aí tudo bem. Mas o jogo que é seu, aí eu acho muito Paia. Eu espero que esse serviço já esteja funcionando. Depois eu vou testar. Eu acho que está. Porque ontem a internet tinha caído e eu consegui ficar online no jogo. O jogo ficou aberto, ele não fechou. Agora o Fórmula 1 é sem educação. Você está lá jogando o Fórmula 1 lá de boa. Ele simplesmente fecha como se você... Meu Deus, você está pirateando um jogo no console. Eu espero que seja resolvido para o Fórmula 1 também. Vamos para mais uma corrida online. Vamos falar sobre uma publicação do Mike Brown aí. Que o pessoal está dizendo... Olha, o Mike Brown está dando sinais lá. E o pessoal não percebeu. É porque a gente teve nessa semana o lançamento do novo Mustang. Se eu não me engano é a sétima geração, né? Do Mustang 2024. Aí o Mike Brown publicou lá uns coraçãozinhos lá. Vamos conferir. Eu traduzi para o português através do Google, né? Aí ele falou, vamos conferir esse novo pônei. Cara, eu acho que a tradução do Google ou estava errada ou então... Esse é um apelido carinhoso para o Mustang ou será que é porque ele nasceu agora? Sétima geração. Ele chamou de pônei, né? Apesar que ele vai vir com câmbio manual, 500 cavalos, né? Vai vir a versão mais básica dele também com 9 marchas. Acho que é o 2.0 lá, EcoBoost. Mas isso não vem ao caso. O que é interessante é que a gente sabe que o Forza tem uma parceria muito forte com a Ford, né? Então eu não me surpreenderia se esse carro viesse para a gente antes do lançamento oficial dele. Porque se a gente for lembrar lá no Forza Horizon 4, a gente teve a surpresa do Porsche 911 Carreira. Chegou lá para a gente bem cedo, né? Mais cedo do que a gente imaginava. Então o Forza tem uma parceria boa com a Ford. Já teve campeonatos até dando um Ford Focus RS para quem vencesse o campeonato. Então pode ser que esse carro venha para a gente antes do lançamento. O que você acha? Você achou esse carro bonito? Eu fiquei meio assim. A parte externa dele eu achei muito legal. Agora a parte interna dele eu achei que estava muito digital. Acho que faltou uma pegada que nem o Porsche 911 que deixou algumas coisas digitais e algumas coisas analógicas também para trazer um pouco da pegada antiga do Porsche, né? Então acho que o Mustang deveria ter isso. Ele está com as telas de LED lá no painel e tal. Isso deve aliviar peso, né? Mas eu prefiro aquela pegada um pouco mais antiga do modelo, né? Mas no geral o carro está muito legal. Deixa aí nos comentários o que você achou. E será que essa publicação que o Mike Brown fez aí... Será que ele deu um toque dizendo que vai vir esse carro para a gente? Ele fez altas publicações lá no Twitter falando desse carro e tal. Eu não sei, né? Mas eu vejo que a galera gosta dessas teorias. Então está aí para você deixar nos comentários. Será que esse carro vem para a gente antes do lançamento? Vamos sinalizar agora de Ferrari fazendo um milagre aqui no modo online com esse carro que era até interessante em corridas de velocidade. Vamos falar aí sobre o que eu já estava imaginando. O pessoal do Forza, eu achei que eles iam revelar mais conteúdo a respeito da comemoração de 10 anos, né? Que a gente já viu em algumas imagens vazadas aí que vai ter alguns eventos e alguns conteúdos de todos os Forzas vão chegar para a gente como músicas. Não foi confirmado carros, mas com certeza deve chegar alguns carros para a gente aí exclusivos de cada um do Forza. Interessante que a dona Ultimídia, né? Ela divulgou que está fazendo a parceria com o Forza. Escanearam o pessoal de lá e de repente a gente não tem mais nenhuma informação. Eu achei que ia sair nesse update agora. No próximo update não vai sair porque a gente sabe que o próximo update já é a comemoração de 10 anos da desenvolvedora. Então pode ser que a dona Ultimídia vai ficar lá para a gente lá para novembro ainda. E pelo que eu estou vendo também, eu acho que a experiência online, eu tenho quase certeza, tomara que eu esteja errado. Tem muita gente falando que ainda dá tempo de mudar o layout do modo online, mas eu acho que o modo online do Forza vai permanecer do jeito que está. E eu estou vendo que os desenvolvedores estão focando nos eventos sazonais, que eu estou curtindo demais. Eu acho que é uma ideia muito bacana. O evento sazonal é muito divertido. Eu vejo que na live a galera se diverte muito. Só que todos os updates que a gente está vendo chegar aí, o pessoal do Forza não está dando ênfase para Horizon Open. O modo rivais que disseram que ia resolver o problema ainda está em processo de resolver os problemas do modo rivais. A gente não teve nenhum comentário a respeito. Então deixa nos comentários aí, você tem esperança do Forza resolver esse problema que a gente está tendo? Ah, e outro detalhe também, tá gente? Eu pesquisei a Ferrari Puro Sangue e parece que ela não é SUV, tá? Ontem rolou uma briga e o pessoal quase me bateu, porque eu falei que a Ferrari Puro Sangue é um SUV, mas realmente lá o pessoal falou que não é. Deixa aí nos comentários, você achou ela bonita? Você prefere ela ou a Lamborghini Urus? Eu achei ela top demais. Eu teria fácil essa Ferrari, tá? E eu acho ainda que ela parece uma SUV. Por isso que eu estou comparando ela com a Urus, tá? Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse todo esse conteúdo que a gente fez aqui. E deixe nos comentários pra gente trocar uma ideia e beleza nos comentários. Espero que tenha gostado e até a próxima.